Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala O meu país é meu lugar de falar Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no tris É força que me embala O meu país é meu lugar de falar Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no tris É força que me embala O meu país é meu lugar de falar Pra que separar, pra que desunir Por que só gritar, por que nunca ouvir Pra que enganar, pra que reprimir Por que humilhar, por que humilhar E tanto mentir, pra que negar Que o ódio é que te abala O meu país é meu lugar de falar O meu país Mil nações moldaram minha cara Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no tris É força que me embala É força que me embala O meu país É meu lugar de falar Pra que explorar, pra que destruir Por que obrigar, por que coagir Pra que abusar, pra que iludir E violentar, pra nos oprimir Pra que sujar, o chão da própria sala Nosso país Nosso país Nosso lugar de falar O meu país É meu lugar de falar Nosso país Nosso lugar de falar Nosso país Nosso lugar de falar 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 Nosso Lugar de Falar